Meus amigos, minhas amigas, uma bela manhã de ser vivo, um belo dia para buscar no nosso imaginário, nos nossos corações, nas nossas vidas, o que representa esse instante o futuro maior, um reencontro com as verdades, um reencontro com as nossas contradições, as contradições de seres humanos, seres humanos capazes de olhar um palanço, respeitar a história de cada um. Pode, acima de tudo, olhar para o povo excluído, o povo marginalizado, o povo que foi abandonado a sua própria sorte. Eis quem me encontro, me reencontro nas minhas contradições. Sim, eu fui, pela minha vez, virado ao PDP. É uma contradição da minha vida. Deixei essa sigla e as minhas contradições. É na política, é na promissão humana. Mas, meu deputado Julione, a sua excelência, a seu convite, ingressei no PDP com o Jardim Solano, sim, que abandonou a minha ficha de filiação. Lá no Cidro Pirapora, eles estão encontrando o registro que faço a todos vocês. O Eberto Rocha. No dia de ontem eu falei, deixe de falar. Eu falei e registrei-lhe que em 96 fui candidato ao vereador. A sua aluna aqui presente, o seu pai aqui presente, acreditava em Valdir Maranhão e naquele instante você me conferiu o seu voto a vereador por São Luiz. A história continua. Nós nos reencontramos, meu delegi, reputado federal pelo PSB. Isso foi dito ontem, já foi dito em outros momentos. Porque lá tinha Zé Reinaldo, o lado do Estado, que me convocou para integrar o sentimento de libertação do Maranhão, meu elevo deputado federal. E na minha contradição de vida, fui apoiar no segundo antônio a Rosana Fianna Sarney. Prestei um grito de serviço ao meu Estado. A minha contradição está dita e eu quero ouvir você dizer. Eu estou aqui com aquele sentimento que eu confio a casa do pai retorna. Eu retorna esse espírito. Eu retorna esse espírito. Traz a oposição. Eu tenho um pulso em Ferreira Vilar. Quem ainda nessa semana que passou, completou, por 33 anos, Ferreira Vilar disse, A sociedade é conservadora. Sim, é desse sentimento de conservação que nós pudemos compreender que são as regras que são os propósitos que permitem que nós tenha uma comunidade social. O que seria a sociedade se não fosse as suas regras, a sua cultura, a sociedade enárquica. E os nossos partidos políticos também vivem as suas contradições. E as ruas, as ruas estão a nos ensinar. Os movimentos sociais clamando pelo sentimento do político e dizer O povo é maior do que o político. O povo é maior do que os partidos. É, portanto, o sentimento vencido que vem das redes sociais. O Brasil não partiu progresso. Agora lá eu tenho amigo o grande companheiro que foi agresso com o PSD, que me ajuda no dia a dia, mas eu também convido as minhas homenagens. Convido as minhas homenagens. A vida, a universidade estadual, do anão que foi leitou. Foi ali que eu aprendi no seu leitão. Como temos o virtude no meu estado? E como eu não me reencontro pessoas que militaram morrendo instantâneo, deram aula nas suas convicções e estão preparadas hoje para assumir o que é que ele não está, Flávio Dito? Você será o nosso governador. O governador da montaíza da transformação. O governador de todos os maranhenses para o Maranhão e para o Brasil. Eu vivi nos últimos instantes, nos últimos momentos, perdi as minhas convicções. Eu sonhei uma via alternativa para o Maranhão lá atrás. Comitê no computa, com a liseira de bom glória, com a liseira de grama, com o que é isso? Eu estimulei esse sentimento da via alternativa ao Maranhão. Mas depois caiu a ficha. Eu, naquele momento, eu, naquele momento, dizeram, é preciso evitar o Pé-Bisciclo. Eu me recomponho. Peço desculpas ao povo do Maranhão. Nós vamos para o Pé-Bisciclo. Nós vamos discutir a política do agrado, a política do processo, com a política do avanço, a política do sucesso, a política da redenção do povo do nosso estado. Nós vamos discutir todos, com grandes companheiros do Pé-Bisciclo, aqui eu adoro, o respeito e a admiração. E você está com o Maranhão, o saco. Eu que fui, eu que fui, naquele momento, da castação dos atos. Eu fui sempre aos alunais, bem que peguei a castação dos atos. Eu peço desculpas a todos vocês. Eu peço desculpas ao povo do Maranhão. Mas, com assim, você abriu a sua casa e recebeu a mim, ao Jato, e ao Jato, que temos uma conversa. Porque já era meu desejo, em 2010, mesmo que no segundo secretário, fechado em ciência e tecnologia. Em 2010, eu já queria estar onde é que estou. Eu procurei o Dr. Jato e eu procurei um falso vivo. O Sr. Reinaldo, é sabendo disso, o Marcelo Gavaz, é sabendo disso, que eu vintei a competência. Eu vintei a achar rei dois mil vezes, para transformar, para libertar o Maranhão. Não foi possível. Tudo é o seu filho. Chegou a hora que eu daria a corda de sacrifício também, pelo meu estado e pelo meu país. Eu me despeço, meus filhos. Lá, você conhece, você me valeu a pena a todos, e tem as suas inquietações. Com certeza, vai ter que servir para olhar para a frente. Mas, acima de tudo, respeitar os mais humildes, os mais pobres, aqueles que vivem abaixo da linha de miséria. Isso é quase um milhão de pessoas que vivem nessas contradições. O ar, para abandonar a sua própria pessoa. Eu despeço vocês, com carinho, dizendo, estamos do mesmo lado, estamos do lado do povo do Maranhão. E, por último, eu peço licença nessa sequência, para me retirar do Recife. Eu gostaria de poder ouvir, e poder ouvir a todos aqueles que falaram por comigo. Mas, eu tenho que dar um abraço para a terra, amigo, ao meu companheiro e irmão, reputado, amigos Duda, que, como ninguém sustenta o seguimento do nosso partido, está rindo, se está gritando. Duda está lá, está lá no parcial. Eu vou lá dar o meu carinho, meu abraço para a terra, ao companheiro Duda. Por isso, o povo está aí, está aí, desde assim. Muitíssimo obrigado. Que Deus proteja a cada um de nós e a terra de glória do povo do Maranhão, expressada a figura do Filar Rodinho.